Eu tive a sensação de ter você Aqui ao meu lado O meu medo guardado Por ter Sua imaginação comigo Falta desse abrigo Do teu castigo Que você deixou O mundo não dá voltas certas O mundo tem coisa indiscreta Que a gente tenta tribular O mundo dá voltas certas O mundo é uma bola deserta Que ofende o que está pra se aguardar Eu guardei o amor E você se estragou Eu guardei tanto amor E você se estragou O mundo fala mais alto do que o mundo Do que o mundo dos outros O mundo fala mais alto do que o mundo dos outros O mundo dos outros O mundo dos outros O mundo dos outros